Vamos lá galera, continuando o vídeo, você pode ver que eu nem troquei de roupa Aí a gente vai de camarão, cortei esses pedaços menores aqui Que eu vou jogar ali para os maravilhosos da engorda Os pedaços maiores eu vou dar os grandão Vamos ver se vocês vão prender Vou abrir um pouquinho a tampa aqui Camarão, hein? Olha, na hora Pegou? Pegou, hein? Vamos acompanhando ele, vamos passar aqui para o grandão Que é onde ele As coisas a mais perto Vamos ver, a gente vai pegar o primeiro Vamos ver Olha o Oscar maravilhoso A pirária pegou Vamos ver se a pirária pega na mão aqui Vamos ver A pirária pegou Vamos ver A pirária pegou A pirária pegou Aps Vamos ver A pirária pegou Acho que a pirária vai deixar para ninguém não Abre aqui bastante Vamos ver se a raia pegou A raia se me envia para eu ali também e aí o pessoal vai pegar a gente tem que tirar é insano de uma vez para ver se ela deixar a arraia pegar o cara vai querer pegar e se desse tamanzão aí eu acho que tem pega mais é a pirarada aí eu vou cortar aqui E aí e a raia pegou depois eu vou ver a taruga já salgo na boca lá E aí E aí E aí Olha lá, a raia pegou. Quando ela lixa daqui, a gente vai ficar mexendo embaixo, comendo. A taruga tinha que largar esse pedaço aqui, esse pedaço com um grande pra ela ter que rasgue ele na unha. Será que eles vão querer mais? Tem mais! Vamos ver se eu quero mais um na mão aqui. A taruga está cheia. Apesar que para encher esse aí é difícil. Estou dando um pedaço menor, o Oscar já está com um pedaço agarrado na boca. O Jundiá é terrível, olha! Que isso! Dá um abraço aí para o nosso brother Felipe. Felipe que era o dono desse Jundiá. Depois que eu postei o vídeo lá do Põe Intense, ele me chamou no WhatsApp, trocou ideia. Que ele tem lá também. Agradecer ele e a força, né? Ele passou pelo mesmo problema lá. Mas o dele ficou tudo bem, graças a Deus. E se você puder a gente aqui ficar tudo bem também. Então tamo junto hein Felipe! Um abração hein! É isso aí galera! Esse vídeo ele vai ser só isso, porque ele é uma continuidade do outro vídeo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o likezão aí, tá? Era só que o outro vídeo não ficar muito grande. E também vocês vêem aí uma comida diferente dos nossos maravilhosos aí. Que é o camarão, tá? Eu comprei camarão sem cabeça. Fechou? Não tá focando não. Esse camarãozinho. Tamo junto pessoal! Valeu! Deixa o seu likezão aí! 合arde contra estiver o seu likezão. O que pelo amor está construando a sua parte? Pode parar de ir pelo alme sem passar a sua parte? É o que vem já de ver nós somos dois nos olhos. Pessoal, vou chegar de fim aqui, pra vocês notederem. poder ver que a tartaruga vai estar lá em cima da rampa, ó, vai, 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 pessoal, eu nem sou muito de ficar filmando a tartaruga não, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra vocês verem como que ela é, como é que ela fica, eu já fiz outros vídeos aí dela aprontando, mas olha isso aqui, olha, olha o prazer dela de ficar ali em cima tomando uma rabeta, olha, nossa, eu peguei um momento bom dela, hein, e fica aí galera, descansa de boa, tá, eu vou tentar melhorar o máximo possível aqui tudo pra esses bichos, pra ela, né, com nossos animais maravilhosos aí, a gente tá meio chateado com a dessa situação do Polipterus, mas a gente sempre fala tudo com muita amor, mas erra, erra mesmo, tem muita gente falando comigo aí que o substrato que eu tenho aqui é o substrato ruim, mas tem muita gente falando que é bom, tem muita gente falando que nunca viu isso acontecer, mas pô, pra fazer o que, cara, nós estamos aprendendo, isso aí não é negligência não, isso aí é erro, erro é uma coisa, negligência é outra, então tamo junto, só pra mostrar pra vocês aí como é que essa maravilhosa tá, e essa semana ela tá muito, a gente já pegou ela em vários cantos diferentes desse aquário, tanto aqui, quanto ali em cima, igual eu falei com vocês, quanto lá, e ela não é de ficar ali quando a gente tá aqui, e agora ela já tá ficando tão à vontade aqui, que mesmo comigo aqui, ó, ela não saiu, quem viu o vídeo da primeira vez que eu coloquei ela nessa lâmpada, ali eu não coloquei, tá gente, ela subiu, mas no vídeo do dia que eu coloquei a lâmpada, eu coloquei ela lá pra ver se ela ficava, e ela não ficou, mas olha só pra você ver, agora que eu tô aqui, era pra ela ter feito como de costume, pulado e saído fora, e não foi, eu tô na distância assim dela, e ela tá ali, de boa, eu vou passar ali agora que eu vou subir pra casa, ó o pelão sujo, tem que pegar ali, pra uma mulher ficar brava, e vamos ver se ela vai sair, só pra vocês verem, eu não vou apagar a luz, geralmente eu vou apagar a luz nesse horário, mas como ela tá curtindo ali, eu não vou apagar a luz não, vamos ver se ela vai assustar, olha só pra você ver como é que ela tá safada, ó, ó, saiu não, tá vendo? Olha lá, dá uma sem vergonha, ela incomodou comigo passando, mas olha como ela tá sem vergonha, é isso aí galera, mais um videozinho aí, mais um trecho só pra vocês se atualizarem quanto a situação dessa maravilhosa.